Então pessoal, a pessoa comentou aí e falou pra mim é, você fica falando mal do Valdemiro Santiago, mas conta também teu pecadinho escondido Amado, olha, eu nunca falei que eu não tenho pecado e a questão aí não é pecado a questão aí é que o Valdemiro usa de má fé, ele é um charlatão da fé tá, um falso profeta, deturpador do evangelho, a questão é essa é porque eles estão deturpando o evangelho, eu peco, você peca todo mundo peca meu irmão, eu nunca disse aqui que eu sou santinho, ok a questão não é essa, eu sou falho igual você, eu peco igual você eu tenho um pecado igual você, ok, mas a questão é bíblica, teológica ele deturpa a palavra, é um falso profeta, não somente ele, como também o Edir Macedo, Ageno Duque, R.R. Soares e tantos outros pastores e ministérios que tem por aí, tá, nós não somos certinhos em momento algum, nós apenas procuramos aí pregar o que realmente o evangelho ensina a gente a pregar, tá bom, Deus abençoe tua vida, fica na paz, em nome de Jesus